Bom dia, eu confundi com a pessoa que agora é a redução para o que está o loan belastinho. Eu me acordo com a senhora Meiser Eveline Weaver Cruz, a visa que vai eliminar o loan belastinho e também vai eliminar o belastinho para o pensionado que vai pagar. Então, eu me confundi com o leu e sabe que vai ter conta e para quem vai ter conta, eu recebo a pessoa que vai ter uma redução. É a ideia de que vai ter uma parte indiretta, com a cultura indiretta e disparar na caminha. E agora eu introduci o BBO, BBO na 2017, que é o primeiro intento para ir concretamente na direção indiretta no nosso país. Agora eu introduci o BBO e agora não belastinho no direto, de maneira loan belastinho, income belastinho, winds belastinho, a ordem de barra de barra, junto com a gente também, e para o tempo, a ordem de barra de barra para o Kiko, para só botar bem over de shift de direto para indireto. Já é hora e não, verdade, nós está aí uma temporada desde o país Aruba, com nada a passar. Os 8 anos passaram, nada a passar. Agora que não nos chega, caminha na nossa pista que tem, nós estamos back, nós estamos seguindo em direção indiretta. Agora eu vou estar indo em direção indiretta, verdade, nós estamos seguindo, agora que passo não vai iniciar, eu vou estar lá, loan belastinho, income belastinho, winds belastinho. Para o qual está, loan belastinho, income belastinho, nós, ah, se calculacionan, amcaba, mas indica, winds belastinho, nós não chega ainda ainda, e loan belastinho, income belastinho, nós por vai bajanã, para sobra outro caminhã, nós por raya e placa aqui na dor, como está vai para mais lomba outro caminhã. Aqui está, passa, está, e intenção está correto, maneira como essa presidenta indica, como quer eliminar e dos aqui na, pero mirando a situação, e calculacionan, maneira como não está agora, vou não pôr vai over na elimine agora aqui não, pero pensei nos indicar assim que substancialmente sim, não está vai bajando, que não está vai indo de direção aqui, maneira mais indicada, e indiretta, de processo aqui, isso não é direto, e belastinho, perdão, direto, loan belastinho, income belastinho, winds belastinho, está vai conoce na redução, não mais, nós não está claro que winds belastinho, e income belastinho, e não belastinho, e sei assim, nós puxei, ele basta, acaba, dentro da direção, e não, mas não está claro, que vem exercício, está, um grande, para o qual está tratado, pensionado, pensionado, já acaba, ano passado, na hora de introducir crisis, já acaba, a tomar decisão, que horas não está pagando, então, tem um, 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 parte, que eu não vou indicar, que eu vou indicar, que eu vou indicar, que eu vou indicar, que eu vou indicar, o que eu não vou fazer, mas, olha bom, isso é tratado, ano 2018, para quem me disse, sabe, que, sobre, tem pensionado, eu disse, sim, mas, o governo, tem algo, então, até, eu tenho papel, que não, mas, eu tenho papel de 2017, então, eu não tenho, isso é tratado, 2017, e, o cambio, não, aqui, também, trata, 2018, vai, dilante, e, mas, claro, dentro da reforma fiscal, aqui, também, está, bine, componente, não, com o qual está, bira, é, pensionado, que, men, acorda, que, maneira, que, a maneira, eu, indica, o belas, tem, que, também, está, bai, risa, que, mas, é, dentro, também, que, tem, um grupo grande, de, na, de, pueblo, que, não, está, bai, paga, o qual está, bira, é, belas, tem, que, men, e, dentro, também, tem, um grupo, de, pensionado, que, também, rai, é, alívio, necessário, pero, a, trobe, é, se, está, bira, e, ora, não, é, parte, que, está, llega, é, parte, das, de, mais, de, mais, grande, que, está, na, camina, se, é, me, te, bisa, é, está, verdade, me, te, compreender, e, 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 confusão, com, tem, me, te, compreender, e, paciência, que, acaba, mas, o único, que, como, está, está, cambio, não, de, belastem, seguro, ora, está, tratando, uma reforma fiscal, não, está, fácil, não, está, bem, e, não, está, bem, não, é, um, ligeiro, que, está, espera, e, está, está, dependendo, também, de, calculação, para, assim, orinar, para, portar, se, algo, bom, para, sobre, maneira, nos, indicar, nos, ponto de vista, está, nós, que, hace, coisa, que, dentro, sinceridade, nós, que, hace, algo, para, ajuda, país, aqui, vai, delante, não, está, bem, nem para o ministro, nem para o governo, e, está, bem, para o país, arruba, como, tem, algo, como, por, queda, traja, arriba, já, que, cambia, perdão, que, cambia o ministro, mesmo, cambia o governo, mesmo, arruba, na fim de dia, tem, um sistema, sólido, e, ora, não, para, que, belastem, simples, pero, justo.